Live Mundial FM Nós estamos aqui na Rádio Mundial, Avenida Paulista, na capital de São Paulo, numa quarta-feira belíssima, um dia ensolarado, temperatura amena, muito bom para começar o nosso dia de maneira vibrante. Vibrante por quê? Porque nós somos da empresa Vivendo Investimentos, uma empresa voltada à educação financeira. E olha o nome do programa, Liberdade Financeira. Esse é o nosso objetivo. Aí vamos começar a perguntar, vocês acham que é possível? Será que dá? Dá para ter liberdade financeira? Boa pergunta para uma quarta-feira cedo. Resposta curta e grossa. Dá. Apesar de muita gente colocar na nossa cabeça que é muito difícil, muito complicado, que isso e aquilo, deixa que eu faço, que eu te ajudo. Pede dinheiro emprestado, se você precisar, que eu te empresto. E aí você resolve os seus problemas. Olha que coisa, que informação truncada. Não é assim não. Porque a pessoa está querendo o quê? Emprestar dinheiro e cobra um belo juros para isso. E começa a botar na nossa cabeça que a gente não é capaz de encontrar uma outra fórmula. Tem, sim. E é simples, é possível. E você merece esse conhecimento. Essa é a nossa proposta. Transmitir um conhecimento que liberte você. Liberte você do quê? De dívida, talvez. Ou de orçamento mal feito. Ou de gasto tolo. Isto é, te mostre o caminho da independência financeira. Como é que ele é? Como é que ele começa? Primeiro, com a parte mais chata e mais importante. Cabeça. Exatamente. É o que eu comecei a falar. O que colocam na nossa cabeça? Que é difícil, que não dá, que é complicado, que não é para mim. Assim, nós temos um treinamento, oferecemos um treinamento para tirar tudo isso da sua cabeça. E para colocar você no caminho da independência financeira. Ah, legal. Então vocês vão ensinar a gente a ser independente. Por aí, o que é independência financeira? O que é liberdade financeira? Não precisa trabalhar para tocar a vida. Não é assim? Ah, eu não preciso trabalhar. Peraí, quem não precisa trabalhar tem o quê? Recebe um dinheiro de algum lado que paga as contas. Tá bonito falar isso. Explica melhor, Chico. Vamos colocar o pé no chão? Vamos explicar. Ter liberdade financeira, não precisar trabalhar, é um dinheiro nosso, que está aplicado, que rende juros. Que pagam as nossas contas. Quanto a gente tem de conta por mês? Sei lá, mil, dois mil, três mil, cinco mil por mês. Então, dinheiro aplicado que renda mil, dois mil, três mil, cinco mil, é a nossa liberdade financeira. E aí, eu vou colocar num ponto que é difícil se ouvir. Riqueza, porque isso é riqueza, né? Não precisa trabalhar, né? Riqueza tem muito a ver com simplicidade. Não entende, Chico? O que tem que ver? Simplicidade, porque nós colocamos o nosso objetivo de riqueza no lugar errado. Para muita gente, ser rico significa ter casa, grande e cara. Uma casa na praia, grande e cara. Uma casa no campo, grande e cara. Um carro, ter um carro. Bonito e caro. Ter, 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 ter. Quanto mais eu coloco nas coisas, ter coisas como objetivo de riqueza, mais eu me complico. Ah, mas eu quero, Chico. É legal, é legal. Mas é só essa fórmula que existe? Em primeiro lugar, simplicidade estabelece um nível mais possível, gente. Ah, eu só vou ficar feliz e rico financeiramente se tiver. É muito. Espera aí. Hoje, me diga hoje, ouvinte. Quanto custa a sua vida por mês? Custa 50 mil? 100 mil? Ou custa mil? 3 mil? Então, ter um dinheiro que rende juros de 3 mil, de mil, é muito mais fácil do que de 50 mil, 100 mil. Comece por aí. Vou ser sincero e eu peço liberdade para vocês, que isso aí é... Eu falo com humildade. Eu sou rico. Isto é, eu tenho um dinheiro aplicado que rende juros que pagam as minhas contas. E vou dizer mais. Eu não tenho só um tipo de gasto financeiro. Se eu precisar, eu sei reduzir os meus gastos e aí a minha despesa mensal fica pequenininha. Então, fica mais fácil eu ser independente. E isso traz uma paz, uma tranquilidade. E é exatamente esse caminho que a gente ensina. Espera aí, como é que eu simplifico as minhas contas? Nós vamos mostrar para vocês o que são gastos tolos que consomem o nosso dinheiro. É. Por exemplo, você desliga da tomada a televisão, depois de desligar a televisão e apagar aquele ledzinho vermelho que fica? Ah, Chico, eu vou ficar rico com isso? Oh, meu... Não. Mas isso significa, foi um estudo americano, significa uma economia ao redor de 400 a 500 reais por mês, por ano, perdão, por ano, se a sua televisão for de plasma. Ah, a minha não é de plasma, a minha é outro sistema mais barato. Tá bom. Que seja metade. 250 por ano. Já começou a aparecer dinheiro na sua vida. Outra coisa, você faz planejamento financeiro? No início do mês, você sabe quanto vai gastar ao longo do mês? Ou vai levando? Opa! Olha o perigo. Vai levando. Vai levando. Bom, todos esses conceitos são esmiuçados num curso, num treinamento simples, sem economia, sem inglês, sem dificultês, que é passado das 19h30 às 21h30. Três dias. Simplesinho. E é ao vivo, online? Então, você não precisa nem sair de casa. É a nossa proposta. Ah, tá, Chico. Então, você é rico, você está bem e está vendendo curso, né? É para isso que você vai na rádio? É muito normal que se pense isso. Não. Então, felizmente, a turma do Vivendo recebeu muito do universo. E nós estamos no lugar certo na Rádio Vibe Mundial para retribuir. O treinamento é de graça. Vou repetir. O treinamento é grátis. Ah, é mesmo? É. Ah, então deve ser aqueles treinamentos meia boca, né? Não. Todo o conhecimento necessário para você sair da sua situação financeira atual e chegar à independência financeira é dado nesse treinamento. E é tanto material. É a mentoria, a participação nas aulas. Nós gravamos a aula e deixamos que você reveja o conteúdo da aula. Tem material completo que é dado para vocês, todos os links da internet, como você acessa o site, como você usa o site da CVM, de vários produtos. Tudo isso gratuito. É tão legal que tem um aluno que diz, acabou, deixa a gente ficar. A gente tem acompanhamento depois. Aí é uma outra questão. O que eu quero dizer? Qual é o resumo da ópera? Sim, é possível. E pode ser feito já. Pode começar já. O próximo treinamento é dia 11, 12 e 13 de maio. Ah, então não é já, Chico. Não. Pode, a sua prosperidade financeira pode começar nesse instante. Como, Chico? Fala! Com um simples telefonema. Por quê? Porque você sai do plano do sonho, do plano do desejo e vai para o plano da ação. Vibe Mundial. Oi, vem sim. F.E.M. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial. F.E.M. F.E.M. F.E.M.